Os Jogos da Natureza movimentaram a cidade de Mercedes no fim de semana. Teve muita adrenalina e diversão. A primeira prova reuniu 115 competidores na corrida do tambor. Esse casal estava pra lá de feliz. A filha de 5 anos arrasou na competição. Acabou aprendendo isso com a gente porque eu também corro. Aí a gente vê a família toda, o pai laça, a tia corre, então ela gosta. Teve aventura com o grupo Javali de Trilhas. A segunda etapa dos Jogos começou no sábado e vai até o próximo final de semana. São 29 modalidades e as disputas acontecem em 26 cidades do estado. Em Mercedes, as competições se tornaram parte da festa de aniversário da cidade. O esporte é a melhor ferramenta de inclusão que nós conhecemos e a mais barata. Cada real que nós investimos no esporte são 3 reais que nós economizamos na área de saúde. E é isso que o governador Ratinho Júnior tem dito sempre. Otimizar o dinheiro público e trazer desenvolvimento, emprego e renda para os municípios. A adrenalina dos jogos é garantida até nas apresentações culturais. Essa é a banda que voa. A apresentação é a 40 metros de altura. A apresentação é a 40 metros de altura.